Vamos escalar os times! São José, comandado pelo Douglas Navas, o Douglas Linhas, manda a quadra, Matheus no gol, Pelé 17, Ronei, camisa 15, Vandinho, capitão, camisa 13, Joãozinho, camisa 88. Este o time titular do São José. O Santo André Entelli, do Professor Sidão, vem a quadra com Caio, 1 no gol, Gleidson, 5, Leandrinho, 17, Tom, 21, e Tiago Cabeça, 89. O capitão é o Leandrinho. Com certeza, uma perda irreparável, né? Um beijo muito grande para a esposa e para os filhos do Fernando Cabral. É isso, deixou seu legado, deixou sua história, um homem gigantesco, um profissional do mais alto que late. E agora está tendo a chance na Liga Nacional. Olha a bola, cruzada, sobra! Gol! Gol do Santo André Entelli! Na sobra de bola dentro da pequena área, o goleiro soltou a bola nos pés, e veja! A jogada pela esquerda, o chute cruzado no tom, e Tiago Cabeça bota lá dentro. Agora, Santo André Entelli, 1, 0 para o São José. Sandrinho, falseta, placar inaugurado em São José. Este é Caio. Ou melhor, é o Matheus, né? Matheus com a bola, vai levando para fazer um golaço! Gol do São José! E é do goleiro Matheus! Ele foi levando, foi levando, foi levando, soltou uma bomba sem chances para o Caio! Agora, São José, 1, 1 para o Santo André Entelli! Tem gol de goleiro, tem gol de Matheus! Sandrinho, falseta, e veio para a cana. Vem no círculo central, faz o lançamento, estava ligado! Saiu do gol, Caio acelerando! Abre o jogo pela lá direita, é contra golpe do Santo André, o trabalho do vivo, o tiro! Gol! Laço! Do Santo André Entelli, Leandrinho! Um gol que começa com o goleiro Caio, protagonista do lance, ele toca para o Leandrinho, o trabalho do pivô no cabeça! Pancadaça de perna esquerda, o Santo André volta a ficar à frente no placar! Agora, São José, 1, Santo André Entelli, 2! ...do futsal ao vivo e online para você! O feedback tem sido excelente, Vini! Todo mundo elogiando muito as nossas transmissões, os nossos narradores, os nossos comentaristas, o pessoal do futsal muito contente e muito empolgado com o nosso trabalho! Sob a coordenação do nosso Pedro Gomes, né? Já está saindo o São José, um bom segundo tempo para Santo André Entelli e um bom segundo tempo para você! Saiu jogando mal o time do Santo André, vem contra golpe, o tapa por dentro, golaço! Gool! Gool do São José! Bob, camisa 19, ele bota lá dentro, num contra-ataque rápido, reveja! A roubada de bola, o tapa com o Bob, ele bate na gaveta, sem chances para o Caio! Agora está tudo igual, 2 para o São José, 2 para o Santo André Entelli! José! Vandinho, saiu da bola, vem a cobrança de fora, tentativa no Ronei! Assobre o gol! É do São José, gol de Pelé! Vira! Vira! Virou o jogo, o time da casa! Na jogada ensaiada, ali falta a reveja, tentativa no toque do Vandinho, na sobra! Pelé estava ligado, manda de perna esquerda, sem chances para o Caio! Agora São José, 3, 2 para o Santo André! O São José está na frente, Sandrinho!